Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse dia tão abençoado E hoje quero falar sobre um assunto muito delicado Sobre uma doença da alma Que é muito mais perigoso Que é a doença física como o câncer Até porque a gente sabe cientificamente hoje Que essas doenças elas vêm Das doenças da alma, do comportamento Quero falar sobre o engrandecimento Sabe qual é o maior problema do engrandecimento Que é muito pior que o orgulho É que a pessoa que tem essa doença ela não sabe Que ela tem essa doença, ela até nega que ela tem esse problema Achar que sabe mais que os outros Ela anula os outros da vida dela Ela não abre a porta Para poder contribuir E receber Quando você bloqueia o contribuir e o receber O fluxo de energia na sua vida é travado E isso traz para a gente a doença A escassez, a falta E a dor e o sofrimento Porque a nossa vida é como se fosse um rio Qual é o segredo do rio? É deixar a água fluir A nossa vida também tem que deixar a energia fluir Deixar o novo entrar e o antigo sair O engrandecimento ele trava esse fluxo Então vamos trocar a palavra de eu sei ou eu sou mais Para a humildade De dar ouvido para os outros Perguntar a vida dos outros Porque isso certamente vai te trazer aquilo que falta na sua vida Para você resolver os problemas que tiram a sua paz Que a paz que a gente procura Ela está quando a gente passa a ser O que Deus quer da gente A humildade e a serenidade Espero que essa mensagem Atravesse o seu coração E você possa transbordar isso Na vida das pessoas Um lindo dia E até a próxima Tchau 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 Tchau